Cadeiras quase sempre vazias também revelam a situação dos estoques do Hemocentro e do UGOL. No hospital, a redução de cirurgias caiu pela metade por falta de sangue. O do tipo O negativo, então, é o que mais está em falta. Simplesmente paramos mais de 50% das nossas atividades sem sangue. Para você ter uma ideia, o banco de sangue inaugurou até antes do hospital, porque nós precisávamos estar com tudo pronto para que o hospital funcionasse. Hoje, eu já tive que desmarcar cirurgias que estariam agendadas, pacientes que estavam aguardando, por ausência completa de possibilidade de transfusão de O negativo. O que a gente tem disponível não dá nem para as nossas urgências hoje. A situação, que sempre foi difícil, está pior na pandemia e se complica nos feriados. Para quem está com medo de ir ao banco de sangue e fazer a doação, dá para fazer um agendamento de casa. No caso do UGOL, basta ligar no telefone 3270-6661. No do Hemocentro, é só entrar na página agenda.hemocentro.org.br. Isso vai garantir que quando você for fazer a doação, tenha o contato com poucas pessoas. O banco de sangue tem um bom horário de atendimento, inclusive sábado. E a pessoa vem, encontra o banco de sangue com menos gente, pode doar sem preocupação, é tudo limpo antes e após. É feito um atendimento por profissionais capacitados, que estão bem de saúde, né? E, teoricamente, aqui é um lugar onde as pessoas estão saudáveis. Então, a pessoa que vem doar, ela se sente bem. É óbvio que a gente pode até acontecer alguma coisa, mas geralmente a pessoa se sente bem. É feita uma triagem, ela doa, depois a gente tem um pouco mais de certeza. A doação é um ato de generosidade, que um dia pode ser revertida para quem faz ou para alguém da família. É uma importância muito grande, né? Até mesmo porque a gente nunca sabe mesmo o dia de amanhã, né? Uma hora a gente pode precisar também e a gente tem que estar aí fazendo a nossa parte, né? Ajudar o próximo.